Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de Paladins, galera. Hoje eu estou aqui novamente com o Rafa e com o Lucas. Manda um salve aí, galera. Rafa e com o Rafa e com o campeão. Cadê o Rafa? Cadê o Rafa? Oi, cara, eu sou esse que tem um cano na mão aqui e vou enfiar e introduzir no teu traseiro. Mas não vai não, hein? Eu não gosto muito dessa tela aqui não, mas beleza. Vamos embora segurar o carrinho das pessoas. Ele tem a tela preferida dele, hein, galera. Calma. Da Branca de Névoa, os quatro anães. Os quatro anães? Os anães? Você que é maluco? Já vou ficar aqui já, tá ligado? Ficou maluco já. Fica na performance e se desfaverem de inverso. Galera, a gente já conta com o like de vocês aí pra tá fortalecendo. Vocês que gostam aí e querem jogar, esse jogo tá gratuito lá no Steam, beleza? Aquela arreira lá já tá mirando em mim já, vai tomar na cara. Tá fiquendo tiro em vocês, mano, né? Tá fiquendo, tá fiquendo, tá fiquendo. Olha aí. Tem um me atirando aqui já. Caraca, caraca, mano. Caraca. Quase que eu já morri aqui. É o quê? Me mexe aqui dentro, me mexe. Ei, não, tô mexendo, tô correndo, vou morrer. Ah, mata esse cara, mata esse cara. Ah, velho, faltava pouco pra matar esse cara. Morri, que lixo. Cadê o Lucas? O Lucas morreu já. Não comprei nada aqui, velho. Eu quero comprar esse daqui, nem sei o que é que eu tô comprando. Eu tava lá na roça, velho, aqui. Tu foi o quê, Lucas? Tô voltando, voltando, hein? Tô voltando, hein? Ah, tá aqui comigo. Cadê o outro tanque, nosso? São dois. É, só eu, eu tava desconto. Não, mas é mais de um. Ai. Ai, caraca, moleque. Eles tão vindo muito embrasados, velho. Eu acho que a gente vai perder, hein? Muito bom. Eu acho não. Tenho certeza que a gente vai perder. Eu não matei ninguém até agora, mano. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Apareceu o que foi eu que matei. Eita. Para aí, carrinho, miséria. Tá com a bomba lá? Vai, carrinho. Vamos voltar. Não vou te desfassar daqui não, galera. E eu disse pra ele. Ai, eu matei mais um. Opa, matei mais um, cuzão. Aqui, aqui. Mata esse pipe, aí. Mata esse pipe. Caraca. Ele pula muito. O carrinho tá voltando. Vai, carrinho, anda, miséria. Por que que pra mim você vem rápido, vida da puta? Aqui é subida, agora é só você descer, cuzão. Nossa. Ih, velho. Calma, eu salvei vocês. Ah, mentira. Ai, 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 morri, cara. Aqui é esse que me matou. Esse negócio é o melhor da vida pra mim. Pô, segura o carrinho deles aí, cara. A gente tem que segurar eles em 5 minutos. Cara, eu tô com o tanker, eu tô com o flanco deles. Oi? Lá atrás. Eu tava com o tanker e com o flanco deles lá atrás. Puxa de vida. Ah, o cara pegaram ali, gaiinho da mãe, hein. Costinha. Costinha. Luxo. Costinha. Luxo. Fih. Ai, viado, me pegou na escada. Tô na escada, na corrente. Tô voltando, tô voltando. Caraca, velho. Matei 4, já morri 3, pelo amor de Deus. Nossa, o áudio tá uma delíola. Nossa, porque você não tá escutando o teu. É. É? Porque você não tá escutando o teu. O meu tá ruim também? Não, tá só febre. Tá falha. Nossa. Ela servei por cima de mim. Ai, você me soltou o meu. Matei, 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 matei. Ai, ai. Arqueira ali, arqueira ali, ó. Aquela rapariga ali, ó. Cadê, 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 cadê ela? Cadê, gente? O que eu tô caçando aqui atrás? Pelo amor de Deus. Vai que atrás de um. Ai, esses negócios meus aqui da vida, cara. Vamos segurar esse carrinho aqui, galera. Ai, atrás, atrás, a costa, a costa, a costa. Ah, não. Ah, lixo. O tipo dele saiu, entrou tudo de fora, velho. Você é louco. Deu, breve. Vai botar a cara, hein, rapariga. Ah, minha forma é aqui, né, blit. Ai, nossa. É atrás de mim, rapariga, velho. Pela porta até mata, né? Como assim? Eu dei minha ult ali, velho. Minha ult já é parada essa ult. Mas ela não é o Goku, não. Como se ela se derrubou assim? Ah, que isso, hein. Ó, três minutos. Como é que é, rapaz? Se eles demorarem, é... Melhor pra quem? Pra nós. Ah, não, é. Vai ter o mesmo tempo deles. Não, se eles demorarem, é pior pra eles. Não, é isso mesmo. É melhor pra gente, né, Luka. Ué, que pergunta. Cuidado, cuidado, cuidado. Aí, ah, roubou minha kill, velho, seu covarde. Eu só vi o vermelho na minha frente, eu meti o calaço. Vai, vai. Ai, ai, ei, velho. Nossa, que lixo. Ah, tacou bombas em mim, essa bomba dele. Curda na gente, velho. A nossa Sky que não tá ultando. Ela vai ultar, ó. Não, nada, ela vai ultrar. Ela não joga nada. Só tem nós, mano. Olha isso. Atira, mulher. Só tem a gente no nosso time. Cadê os outros jogadores? Pelo amor de Deus, cara. Ah, velho. Aqui, ó. Tem uma variga aqui, ó. Já era. Que iranha, véia. Nossa, eu matei dois de uma vez só. Cadê, 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 cadê? Ah, apapou meu kill. Chão. Caraca, eu matei dois com um tiro só, velho. Nossa, mudou o TAB agora, velho. Olha aí. Sem piranho. Caraca, velho. Ah, essa variga teletransporta pra trás de mim. É covardia, velho. Ah, mano. Ela me matei. Não, isso aí ajudaria. Na, 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 na sério, velho. Essa mulher que teletransporta aí pra trás de mim, ó. Verdade. Tem uma mulher aqui que aconteceu um negócio esquisito aqui. Ah, é isso que ela faz, né? Chega aí, seu fusão. Você vai, pô, eu vou solar você. Por que correu? Por que correu, seu, seu verme? Corre não. Mata essa arqueira, pelo amor de Deus. Essa arqueira tá muito forte. Cadê ela? É só ela botar a cara que ela vai tomar. Tá achando que... Lampatou, cara. Aí, galera. Conseguimos parar o avanço deles. Ah, mentira que ele me puxou, cara. Aí, tão voltando, tão voltando. Ah, vai tentando. Hum, mano. Que mentiroso. Tô botando nada. É eu. Vai daqui. Ah, coitado, mas tudo errou com ele. Ali, 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 ó. Uuuh, diabó, diabó. Ah, velho. Pelo amor de Deus. O Riddetro ainda tá com... Tem sorte. O que? Ah, daí, então, você bate-me. Só com o Riddetro. Ah, velho. Difícil que eu entendo no teu... Caraca, velho. Matei oito e morri sete. E daí, até dislike. 30 segundos. Meu, o gaucho tá ruim, Roberson? Tá não, melhorou. Antes, sabe? Ah, que legal. Cara, eu matei 16 e morri 5. Esse carrinho não volta mais. Não, pelo amor de Deus. Faz carinho voltar. 18 segundos remaining. Mas muito pouco. Pode deixar, pode deixar que eu tô aqui no negócio aqui, mano. Matei ainda, cuzão. O anão tá fervendo aqui, rapaz. Aí, boa. Ah, mano, olha essa mulher. Ela é muito ridícula. Caraca, queira é muito forte. Boa, boa. Boa. Galera, a gente foi... foi o que, Rafa? Foi bem... o que você acha? Foi bem. Pelo menos um entregaram. Então, ok. Agora a gente vai ter quanto tempo? Mais ou menos, será? 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 Ele já voltou aqui esperando a gente, né? 50 e 20 minutos, com certeza. Galera, segundo o Lucas, nós vamos ter 50 e 20 minutos. Entendeu? 50 e 20 minutos, cara. Vamos vencer, hein? Não vi a Ski Sky Utara uma vez. É você que tá falando ali? Para de chorar, Rafa, caralho. Eu sou o Androx, você falou? Olha lá, olha lá, estão chegando, estão chegando. Olha o nome, cara. Então, você que tá falando lá, chorando para ela? Não fui eu, fui ela. Calma, calma, time. Sem entrar em desespero, colapso nervoso. Não vai ter menos dano que o Baric. Aí, vamos embora, vamos embora, time. Vamos levar esse carrinho e ganhar. Não tem minuto. Opa, não tem minuto. Por que vocês estão brigando? Baric, cara. Ela não usa o Taute dela, libera todo o time dos caras. Ela não fez isso ainda. Madeira já, madeira já. Aqui, 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 ó. Então, pega a bruxa que tá atrás. Bom, fiz ela correr pra lá, essa bruxa. Ela voa numa vassoura. Alguém me dá pica? Pula isso, tô escondido. Mata esse Pip, mata. Olha lá, matei mais um, cara. Peguei ele com o pulo. Boa, garoto. Vem, vem, vem. Voltei, galera. As fotos, as fotos, as fotos. Aí, a bruxa voa. Ai, é bruxa safada. Bruxa safada, rapaziada. Aqui, eu tô passando no cu vazia. Aí, aí, aí. Ai, aí. Volta, volta, volta. Boa. Essa pica tá dando tiro aqui pelas portas da gente, ó. Ela vai acabar me matando. Ai, ai, morri, morri, morri. E foi a... Eu acho que foi a bruxa mesmo que me matou. Foi ela mesmo. Ela, ela fica voando, essa chata. Vai, vai. Acima vem, acima vem. Galera, o jogo tá tenso aqui, mano. O jogo tá aqui, ó. Aí, ela... Alguém já assistiu o Patriota? Aí, ela correu. Eu pedi ela correr pra ela. Aí, boa. Ih, ela se atirou na frente da minha arma, na verdade. Tô uma makeira, rapariga. Vem aqui, vem aqui, Robert. Aqui, 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 ó. Cadê, cadê, cadê? Aqui, ó. Atrás, atrás. Calma, calma, não sei... Atrás, a gente foi reto. Ah, você tava... Ah, já era agora. Ah, faça a volta agora. Vamos levar o carrinho. Eita, o carrinho. Deixa o carrinho pra trás, não, gente. Estamos chegando. Essa daqui tá GG isso, cara. A gente tem cinco minutos e olha onde a gente tá. Ai, piranha. Me acertou de longe. Ai, a bomba, a bomba. Cuidado, time. Cuidado, time. Pega a cover, pega a cover, porque tá muito difícil ali a entrada, pessoal. Pega a cover, cuidado aí. Eita, porra. Tô atacando eu pro trás. Ai, lixo. Ah, vou morrer, vou morrer. Ah, vou morrer, vou morrer. Cara, eu vou voltar com tudo, hein, e vou acabar com a caça dela. Tá com quantos porcento aí? Tá... Um pouquinho só. 75, galera. Ah, morrer, eu vou morrer por cento, só pra gente ganhar o jogo, entendeu? Bora, 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 time, bora, time. Morri porque eu errei, tira. Me deu bostado. Mentira, tu morreu porque tu era desunido. Também. Mas aí tá numa gripe, faz... Nossa, boa. Pikachu, ela fala, Pikachu! Toma, Pip, toma, Pip. Tô dizendo que ela espirra o outro, tá com o Pikachu. Matei o Pip, ó, ganhamos, galera. Ganhamos, galera. Vitória, cara. Baric, Baric. GG, easy, mano. Vitória, Vitória, Vitória. Ok, ok.